A gente continua nesse assunto, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, destacou hoje uma queda recente na inflação e disse que o Brasil é o único país do mundo com revisões para crescimento, veja. A gente tem talvez uma mudança estrutural na parte de empregos, o Brasil obviamente é um destaque, a gente pega hoje o mundo desenvolvido, não tem ninguém que caiu de desemprego mais de 1% durante a pandemia, o Brasil caiu de 5%, 5 pontos durante a pandemia, não tem nenhum país que chegou no interno disso. Mas a gente começa a ver, eu acho, que tem algumas reformas que foram feitas, tanto no emprego como no crescimento também, porque o Brasil é o único país que tem tido revisões para cima do crescimento.